Meu nome é Erlon José Pascoal, eu nasci em São Paulo há muito tempo atrás, em 1953 e tive uma trajetória longa na cidade e depois me mudei e morei em várias outras cidades do Brasil e da Alemanha também. Morei em Berlim, morei em Brasília, morei em Belém do Pará, morei no Rio de Janeiro e estou aqui em Vitória já há muitos anos, quase 30 anos, desenvolvendo trabalhos diversos, entre eles diretor de teatro, gestor cultural, que eu trabalho já há muito tempo nessa área e tradutor de alemão. O meu primeiro contato com a língua alemã foi até curioso, eu estudei em São Paulo, me formei na escola de teatro, aquele curso de três anos, onde você se forma como ator e todo final do ano tinha um espetáculo que se montava para os alunos mostrarem o resultado da aprendizagem para o público e montamos uma peça de Brecht, Der Hofmeister, o preceptor. E eu tive muita curiosidade na época de ler no original, nós fizemos uma tradução própria do espanhol, porque na época não havia textos traduzidos do Brecht aqui no Brasil, e esse interesse muito grande pela obra do Brecht me fez primeiro estudar alemão no Instituto Goethe, que tinha em São Paulo, tem até hoje, e depois fazer universidade em português alemão. Aprender alemão foi um desafio para mim, logo depois que eu fiz a escola de teatro, como eu disse, eu tentei ler a peça do Brecht sozinho, comprei um dicionário, etc. Então, obviamente, foi impossível. Impossível você ler, sobretudo, uma língua complexa como o alemão, podia ser outras línguas também, mas no caso do alemão especificamente, ler só com o dicionário. E aí eu resolvi fazer o curso de alemão em São Paulo, que era o Instituto Goethe. E esse interesse, aí eu fui conhecendo pessoas, fui lendo obras, fui lendo outros autores, fui lendo mais obras do Brecht, o interesse pela língua se tornou cada vez maior, porque eu me senti muito atraído pela pela estrutura da língua, pela formação das palavras que a língua, digamos assim, as possibilidades que a língua alemã tem de formar palavras, as relações culturais imensas. Afinal de contas, a cultura alemã é uma das culturas mais significativas do mundo ocidental. Não quer dizer que seja única, é principal, mas é uma das mais significativas. E, sobretudo, o mundo da arte. Isso me atraiu para ler, despertou o meu interesse, e depois da universidade eu completei esse ciclo de aprendizagem até morar na Alemanha, onde eu passei dois anos. O idioma, obviamente, ele traz junto consigo uma cultura, um universo, uma visão de mundo. Então, eu diria assim que esse contato com a cultura alemã, que é uma cultura contraditória, sempre me fascinou, me assustou. Quer dizer, a cultura alemã é curiosa. Eu traduzi uma vez trechos do Fausto, do Goethe, que simboliza tão bem a cultura alemã. Aqueles dois lados, do Fausto e do Mephistófeles. Aquela necessidade de ter todo o conhecimento do mundo e aquela maldade sofisticada, que são dois aspectos que a cultura alemã mostrou para o mundo, da maneira mais extrema possível. De um lado, você tem o nazismo, aquela coisa atroz, terrível, racional, uma maneira de eliminar o semelhante extremamente racional e cruel. De outro lado, você tem a ciência, você tem a arte, você tem a música, você tem Beethoven, você tem Goethe, você tem uma série de criações humanas que são fascinantes. Então, esse extremo, vamos dizer assim, que a cultura alemã tem, de levar tudo assim ao mais extremo possível, tanto o conhecimento do bem quanto do mal, foi o que mais me fascinou nesse estudo, nesses estudos e nessa relação intensa que eu mantive e mantenho com a língua e a cultura alemã. Eu falo alemã, porque me faz muito divertido. Eu falo alemã, quando eu comecei, a aprender alemã, e até hoje. Quem se fazia a cultura, a filosofia, a literatura, a arte, a arte, a arte, a cultura alemã é muito importante, então, quem tem a vontade de começar, com algo novo, com algo novo a começar, começar a aprender alemã. Então, vamos lá, vamos lá.